Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o tecido nervoso. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer, se você ainda não conhece o canal, seja bem-vindo ao Anatomia Etc. Aqui a gente fala de anatomia, fisiologia, histologia e outros assuntos relacionados à ciência e ao corpo humano. Dá uma olhadinha no canal, vê se você se agrada aí dos vídeos, das aulas e clica no botão inscrever-se se você gostar do meu conteúdo e também ativa o sininho de notificação pra você ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo novo, ok? Bom, na aula de hoje então a gente vai falar sobre o tecido nervoso e as principais características e funções dos neurônios e das células da glia. Gente, o tecido que forma o nosso sistema nervoso, ele é chamado então de tecido nervoso, obviamente. E apesar do sistema nervoso ele ser assim tão complexo, ele vai ser formado apenas por dois tipos de células. A gente tem os neurônios e as células da glia, também conhecidas como neuróglia. De maneira geral, os neurônios são células especializadas na condução dos impulsos nervosos e na integração desses impulsos pra gerar funções, como o controle da atividade muscular e a secreção de glândulas ou até mesmo funções mais complexas, como o nosso pensamento e a memória. Já as células da glia, elas vão ter a função de proteger, sustentar e auxiliar a função dos neurônios. Então quem vai realizar aquela função mais complexa mesmo do sistema nervoso, vão ser os neurônios. Eles são as células responsáveis por transmitir os impulsos nervosos, ok? Por criar aí as nossas conexões nervosas. Já as células da glia vão estar trabalhando ali no background, né? Auxiliando e garantindo que os neurônios consigam exercer as suas funções. Vamos falar um pouquinho dos neurônios agora. Toda vez que você ouvir falar célula nervosa, isso é sinônimo de neurônio, ok? Então no tecido nervoso a gente tem a presença apenas de células e quando a gente fala de célula nervosa, a gente tá falando dos neurônios. E os neurônios são células, gente, que podem variar tanto em tamanho quanto em formato. Existem sim diferenças aí nos neurônios. Em todos eles a gente pode identificar porções aí, regiões principais, que independente do seu formato diferente, a gente vai ter essas regiões em todos eles. Na imagem que você vai ver aqui agora, a gente tem representado um neurônio motor. Então essa carinha aqui é do neurônio motor. Nele a gente consegue observar uma parte maior, né? Mais alargada, onde a gente tem lá dentro o núcleo celular. Essa parte mais gordinha do neurônio é chamada corpo celular. E é no corpo do neurônio onde a gente tem a maior parte das organelas dessa célula, dessa célula nervosa, incluindo o seu núcleo. Vários corpos celulares de neurônios, eles podem se agrupar aí no nosso sistema nervoso central, formando estrutura que a gente chama de núcleos. Vocês já devem ter ouvido falar também de gânglios, certo? Os gânglios nervosos, eles são também agregados de corpos de neurônios, porém situados no sistema nervoso periférico. Então toda vez que a gente tem grupos de corpos de neurônios ali reunidos no sistema nervoso central, a gente vai chamar aquela região de núcleos. Vocês já devem ter ouvido falar de núcleos da base, por exemplo. Já os gânglios são grupinhos aí agregados de corpos de neurônios, mas que estão localizados no sistema nervoso periférico. Partindo do corpo celular, voltando aqui para a estrutura do neurônio, a gente observa algumas ramificações. Essas ramificações são chamadas de dendritos. Olha só que interessante, o termo dendro, gente, significa árvore. E essas ramificações recebem esse nome justamente porque elas lembram, né? Galhos de uma árvore aí se ramificando. Os dendritos são projeções do citoplasma do neurônio e eles têm a função de captar o impulso nervoso e transmiti-lo em direção ao corpo celular. Partindo do corpo celular, a gente encontra mais uma ramificação, mais essa prolongada e que a gente chama de axônio. A função do axônio é encaminhar o impulso nervoso a partir do corpo celular para longe dele, em direção a outro neurônio ou algum tecido do corpo, um músculo ou uma glândula. O comprimento do axônio dos neurônios pode variar muito, desde milímetros em neurônios que estão localizados no encéfalo, por exemplo, até cerca de um metro de comprimento, como, por exemplo, os neurônios que se estendem ali da medula espinal até, em direção ao nosso membro inferior até o pé. Então, a gente tem axônios de neurônios de comprimentos muito diferentes. Interessante, né? E lá no finalzinho do axônio existem ramificações fininhas, chamadas terminais axônicos. No nome, a gente já consegue entender a parte terminal aí do axônio. E esses terminais axônicos, eles terminam em uma estrutura em forma de bulbo, chamada de botão terminal ou bulbo sináptico. Esses botões, eles vão ser essenciais para a passagem do impulso nervoso de um neurônio para o outro, ou então, de um neurônio para o músculo ou para uma glândula. A maioria dos axônios dos neurônios, gente, ela vai ser revestida por uma membrana lipídica. Essa membrana é chamada de bainha de mielina e ela é formada por quem? Por um tipo de célula da glia. A função dessa bainha de mielina é isolar o axônio e aumentar a velocidade de condução do impulso nervoso. Reparem que essa bainha de mielina, ela reveste o axônio do neurônio de forma intermitente. Ou seja, a gente tem partes revestidas e pedacinhos não revestidos. Partes revestidas e pedacinhos não revestidos. As regiões do axônio que não tem a bainha de mielina são chamadas nódulos ou nodos de Ranvier. E a condução do impulso nervoso se torna muito mais rápida quando a gente tem a presença da bainha de mielina porque a gente tem aqui um impulso nervoso que vai passando de forma saltatória. O impulso nervoso, ele pula as regiões em que a gente tem a bainha de mielina e aí a despolarização vai acontecendo só nessas regiões dos nódulos de Ranvier. Para você entender um pouquinho mais sobre despolarização, potencial de ação, volta lá na playlist de Sistema Nervoso e assiste aí essas aulas de potencial de ação para você entender essa questão da velocidade do impulso nervoso, ok? Bom, agora que a gente já viu as principais estruturas do neurônio, né? As principais partes de um neurônio, vamos falar agora um pouco sobre as células da glia ou neuróglia. Existem seis tipos de células da glia. Nós temos os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia, as células ependimárias, as células de Schwann ou Schwann e as células satélites. Vamos começar pelos dois tipos de células da glia que formam a bainha de mielina que eu acabei de comentar com vocês. As células de Schwann e os oligodendrócitos são as células da glia que formam essa bainha de mielina. A diferença é que no sistema nervoso periférico a bainha de mielina vai ser formada pelas células de Schwann que se enrolam nos axônios dos neurônios. No sistema nervoso central a bainha de mielina vai ser formada então pelos oligodendrócitos. Uma curiosidade aqui para vocês, a gente tem uma doença chamada esclerose múltipla. Ela é uma doença que ataca justamente a bainha de mielina, destruindo essa bainha progressivamente e prejudicando a condução normal dos impulsos nervosos. Outra coisa interessante é que a bainha de mielina lá no sistema nervoso central, ela vai dar uma cor aí mais esbranquiçada ao tecido. E aí a gente vai chamar essa região onde o tecido é mais branquinho de substância branca. Já as regiões onde a gente tem maior concentração de corpos de neurônios e que não tem bainha de mielina porque ela está só ali no axônio, essas regiões elas ficam mais escuras, mais acinzentadas. Por isso elas são chamadas de substância cinzenta. Vamos falar de outro tipo de célula da glia agora que são os astrócitos. Eles são as células mais abundantes no sistema nervoso central. E os botões terminais dos astrócitos, eles circundam capilares sanguíneos e possuem projeções que se conectam aos neurônios. E olha só que interessante, eles vão ser importantes então nas interações entre os neurônios e o sangue porque eles fazem contato ali tanto com os capilares sanguíneos quanto com os neurônios. Eles então vão manter o equilíbrio adequado de íons e vão nutrir os nossos neurônios. Já as micróglias vão ter a função de fagocitar micro-organismos e restos celulares, enquanto as células ependimárias revestem cavidades encefálicas e o canal central da medula espinal, ajudando na movimentação do líquor. Por último, nós temos as células satélites, que sustentam os corpos dos neurônios nos gânglios do sistema nervoso periférico. E antes de revisar os conteúdos trazidos nessa aula pra vocês, eu quero avisar vocês que o PDF dessa aula, com todas as imagens que a gente tá mostrando aqui pra vocês, ele tá disponível pra compra no link aqui embaixo. Ou então, se você quiser se tornar um membro do canal na categoria anatomista entusiasta, a gente tem duas categorias, mas quem é anatomista entusiasta tem acesso a esses PDFs de forma gratuita na aba Comunidade Exclusiva pra Membros, ok? Vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo também os links pro meu site, onde vocês podem conhecer os meus cursos. Tem os links pros cursos aqui embaixo também, todos com certificado de horas, com material texto, com aulas gravadas e dois anos de acesso. Dá uma olhada porque o conteúdo dos cursos tá muito bom e o investimento super em conta, tá? E também as camisetas anatomia, etc., você pode dar uma olhadinha aqui embaixo nas estampas que a gente tem também. Bom, jabá feito, vamos continuar com a aula e voltar pra revisar os conteúdos que a gente aprendeu na aula de hoje. Revisando, então, o tecido que forma o nosso sistema nervoso, ele vai ser chamado de sistema nervoso. E ele é formado por dois tipos de célula. A gente tem os neurônios e as células da glia. Apesar de diferentes tipos de neurônios, todos eles vão ter aí algumas porções específicas. Nós temos o corpo celular, os dendritos, o axônio e os terminais axônicos, que vão terminar ali em um botão terminal ou bulbo sináptico. A maioria dos neurônios é revestida aí em seu axônio pela bainha de mielina, que aumenta a velocidade de condução do impulso nervoso. Existem seis tipos de células da glia, que são células que auxiliam nas funções dos neurônios. São esses tipos, os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia, as células ependimárias, as células de Schwann e as células satélites. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha. Manda o seu comentário aqui embaixo se ficou alguma dúvida ou se você quiser só falar que você gostou da aula ou alguma crítica construtiva, ok? E você também pode clicar aqui embaixo no botão compartilhar, compartilhando esse conteúdo com os grupos de WhatsApp aí da sua faculdade, ajudando seus colegas a estudar também. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.